Música Sofia Serveira Apresentadora tem saudades da filha Após ter marcado presença na cerimônia dos Oscars, a apresentadora está contente por regressar a casa e a família Música Sofia Serveira, de 43 anos de idade, foi a correspondente da SIC na 90ª cerimônia dos Oscars, que se realizou no passado domingo, dia 4 Para estar presente em Hollywood, Los Angeles, a apresentadora foi forçada a afastar-se da filha, a pequena Vitória Música A bebê ficou entregue ao pai, o ator Gonçalo Diniz, o que tranquilizou o coração da apresentadora Contudo, as saudades já apertam e Sofia partilhou com os fãs que já não aguenta as saudades da família e em particular da sua bebê E agora é tempo de voltar para casa e viver intensamente a minha Vitorinha, a mãe já não aguenta as saudades, filha Ansiosa pelo reencontro com a minha família, escreveu a Sofia Serveira na legenda da fotografia onde surge com a filha ao colo Música A imagem amorosa das duas conta já com mais de mil gostos e bastantes comentários Vendo esta imagem, chorei, até me emocionei Imagino as saudades, que ternura de foto, mas que abracinho tão bom Enche-nos o coração são algumas das mensagens deixadas na publicação Música Música